Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em estratégias práticas que podem transformar a maneira como vocês lidam com dinheiro no dia a dia. Se vocês estão prontos para economizar e fazer seu dinheiro render mais, continuem assistindo. Antes peço que inscreva-se no canal e deixe o like. Primeiro, controle de gastos, o primeiro passo é entender para onde vai cada centavo. Mantenha um controle de gastos detalhado para identificar áreas onde é possível economizar. Segundo passo, compras inteligentes e façam uma lista antes de ir às compras e evitem compras impulsivas. Além disso, pesquisem por promoções e cupons para maximizar os descontos. Terceiro passo, revisão de assinaturas, revejam suas assinaturas mensais. Às vezes, estamos pagando por serviços que nem lembramos que temos. Cancelar o que não é essencial pode liberar um bom dinheiro. Quarto passo, refeições planejadas e planejem suas refeições semanais e cozinhem em casa sempre que possível. Isso não só é mais saudável, mas também mais econômico. Então, pessoal, essas foram algumas estratégias simples, mas poderosas, para economizar no dia a dia. Lembrem-se, pequenas mudanças podem resultar em grandes economias a longo prazo. Se gostaram dessas dicas, deixem o like, compartilhem com os amigos e se inscrevam para mais conteúdos financeiros. Tchau, tchau, tchau.